de proteção de dados ou as provisões da lei de proteção de dados do marco civil. Então, esse é um tema que nós sugerimos que seja tratado. E terminei, deputado. Muito obrigada, muito obrigada. Fico à disposição. Agradeço a contribuição da doutora Carol e passo a presidência dos trabalhos ao deputado Orlando Silva, primeiro vice-presidente da CETASP e relator do PL 5276. Quem que é o próximo? Bom dia a todos. Na verdade, vai ser uma coordenação coletiva, porque é um seminário coletivo da Comissão de Trabalho e da Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia, aqui representada pelo nosso deputado Sandro Alex. Eu cumprimento os convidados que aceitaram essa provocação das comissões para fazermos esse debate. Agradeço antecipadamente a presença de todos vocês. E, na sequência, eu convido o senhor Sérgio Paulo Galindo, presidente executivo da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom, para fazer uso da palavra. Eu sugeriria que a palavra fosse em torno de 10 minutos, para que nós possamos ouvir a todos os convidados. Perfeitamente, deputado. Em primeiro lugar, queria saudar o excelentíssimo deputado Orlando Silva e o excelentíssimo deputado Sandro Alex, autores do requerimento deste seminário. E agradecer o convite para a participação no seminário, muito honroso, da parte desta Casa do Povo. Também queria saudar a colega de painel aqui, a doutora Carol Conway, em nome da qual saúdo todos os painelistas, os que estão aqui e os que virão, e também a todos os presentes que nos honram com a audiência, tanto presencial quanto através da internet. Não sei se a apresentação já está... Você passa para mim? Posso? É? Ou, se quiser, eu posso passar também. Deixa eu ver se funciona aqui. Muito bem. O que é a setinha? É isso? Muito rápido. A Brascom é uma associação que congrega 41 empresas de TIC, de Tecnologia da Informação e Comunicação, dentre as maiores que atuam no mercado brasileiro. Tem uma característica também que é uma associação que congrega empresas brasileiras, capital nacional, investimento nacional e empresas estrangeiras. Aproximadamente 25% das empresas têm origem americana, outros 25% são empresas brasileiras, e aí nós temos uma miríade de outras origens, temos empresas francesas, alemãs, indianas, inglesas, espanhola, mexicana. Então, temos um bom corte de produção de tecnologia da informação e comunicação abarcado na associação. O nosso... Nossas instâncias deliberativas estão aqui. A mais alta dela é o nosso Conselho de Administração. Pela formação do Conselho, a gente vê esse equilíbrio. O presidente atualmente é o Laércio Consentino, que é o presidente CEO da TOTOS. Temos dois vice-presidentes empresários brasileiros, o Benjamim e o Stefanini, e dois vice-presidentes representantes de empresas multinacionais. E, no resto, nos demais membros do Conselho, a gente também vê a diversidade das origens e também a diversidade da conexão dos grupos, como é o caso da Algaro, que a gente tem uma ponte também junto ao setor de telecomunicações. O que nós estamos, primeiramente, vivendo, e essa é uma importante contextualização, não é mais o início, já é o desenvolvimento de uma nova economia impulsionada pelos dados. E essa é uma das ondas tecnológicas do setor de tecnologia da informação e comunicação, e é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque essa onda tecnológica de negócios se estabeleceu. O que caracteriza, basicamente, essas ondas? Digamos que sumarizaria com essa pizza que temos aqui. Primeiro é um aumento... Desculpa, não sei que eu tinha passado. Obrigado. Primeiro é um aumento vertiginoso da quantidade de dados produzidos pelos seres humanos em suas diversas formas. A gente costumava medir dados, hoje você pega o seu notebook médio dado por terabytes, hoje está se medido em zettabytes, que é um bilhão de terabytes, quer dizer, muita informação sendo gerada. A informação está chegando de formas muito variadas. No passado era tudo texto, depois a gente entrou com o banco de dados relacionais, agora tem foto, tem filme, tem biometria, tem um monte de coisa, e está tudo sendo integrado. Essa informação está sendo tratada de uma forma integrada, até mesmo reconhecimento de voz e de linguagem natural. E o tratamento dessa informação tem gerado valor, tem agregado valor. E essa é que é a chave, fala-se muito da mineração dos dados para a geração de valor. E com uma velocidade que continua crescente por conta da tecnologia. Há uma estimativa de Centros de Inteligência Mundial de que em dois anos esse movimento vai gerar cerca de 1,6 trilhão de dólares. E que até 2030 a gente vai ter 15 trilhões de dólares de impacto positivo no PIB das nações que adotarem essa tecnologia. Então, o primeiro ponto que eu queria demarcar aqui é que estamos diante de um fenômeno econômico de grande envergadura que para o Brasil representa uma grande oportunidade também. Mas não é só... Bom, aqui são... Deixa eu passar aqui rapidinho. Isso aqui são os elementos viabilizadores. Muito arisco isso. Está difícil. Isso aqui são os elementos viabilizadores, são dois gráficos que indicam dois efeitos. O aumento da capacidade de armazenamento, que é aquele gráfico ali de cima. Praticamente hoje tudo é armazenado em meio digital. E aqui abaixo é o crescimento da capacidade computacional. Certo? E o crescimento desses dois elementos viabilizadores vieram acompanhados de uma redução drástica dos preços unitários. E é isso que está propiciando essa nova onda. Mas ela não é só uma onda puramente econômica. Ela traz desdobramentos importantes em vários setores, tanto da economia, também quanto da gestão pública. Esse aqui é um relatório apresentado pela McKinsey, que estima, por exemplo, que o setor de saúde pode vir a ter um valor adicionado de cerca de 300 bilhões de dólares. E não é difícil imaginar o quanto que a utilização de dados massivos será benéfica para, primeiro, aumentar o conhecimento sobre as doenças, segundo, personalizar o tratamento. Eu vejo, num futuro não muito distante, que o médico vai usar essas técnicas de analíticos para me dar um tratamento personalizado para a minha pessoa, com as minhas características biológicas, para uma doença séria ou mais grave. Também, a McKinsey levanta que a União Europeia está estimando um ganho de 250 bilhões de dólares com eficiência da gestão pública no âmbito europeu. Isso também está disponível e acessível aqui. O nosso governo brasileiro já está fazendo o uso de técnicas de análise de dados para melhorar a nossa eficiência. Então, isso não é propriamente algo inacessível e novidadeiro. Também é impressionante aqui o que se fala sobre o valor conferido aos usuários pelos sistemas de posicionamento, que pode gerar 700 bilhões de valor para o usuário e 100 bilhões de receita para o setor. Então, os benefícios são muitos e variados. Existe um portal chamado Brasil País Digital, que tem vários exemplos de aplicações usando Big Data e que são aplicações voltadas à melhoria do nosso ambiente, da nossa sociedade, desde ecologia, gestão ambiental, tratamento de lixo, enfim, tem um poder de impactar e impactar positivamente. Um outro aspecto, e o último de preambular, que eu diria, é que esses movimentos tecnológicos provocam profundas mudanças também em mercado de trabalho. Há uma nova geração de líderes empresariais e líderes de Estado que vão precisar, que precisa ser formada. É uma geração que tem uma visão a partir de dados, que usa massivamente dados para fazer a tomada de decisão. E nos Estados Unidos, estima que só nessa área, a demanda em 2008 seria de 400 a 500 mil trabalhadores especializados, com um gap de mais ou menos 180 mil. Para vocês terem uma ideia do volume, o nosso setor inteiro de TI aqui no Brasil, incluindo software e serviços, emprega cerca de 400 mil profissionais. Então, isso é uma onda realmente importante a partir dos países mais avançados e que está ao nosso alcance, porque o nosso Brasil tem vocações naturais para TI. Isso vai ser potencializado pelo fenômeno da internet das coisas, porque nós vamos ter 50 bilhões de sensores conectados, movimentando quase 20 trilhões a economia, e a produção de dados vai crescer ainda numa onda exponencial mais agressiva, e nós precisamos, por conta disso, definitivamente pensar em termos de segurança jurídica. E vários outros países já tomaram essa medida, fizeram marcos legais compatíveis. E o que é importante que esta casa discuta e discuta com profundidade é o balanceamento no corpo, no marco legal, entre a proteção necessária a todos nós aqui como cidadãos e o elemento não inibitório, ou até mesmo o elemento propulsor de uma onda de negócios, que é uma grande oportunidade para o Brasil. É o balanceamento desses dois aspectos que será, de fato, um aspecto diferenciador desta lei que o Brasil vier a adotar. E nós temos um exemplo precedente, muito exitoso, que foi o marco civil da internet, que é uma lei festejada e laureada em todo o mundo. Quais são, então, as rápidas ponderações que a Brascom traz aqui para consideração? Eu não vou me aprofundar em nenhuma delas, se eu conseguir acertar os lados corretamente. Primeiro, o escopo de aplicação da lei no projeto que temos aqui à nossa frente precisa ser um pouco aperfeiçoado. Não faz sentido que a lei se aplique a toda e qualquer coleta de dados no território nacional. Um turista estrangeiro que contratou um serviço que está baseado em coleta de dados de um provedor estrangeiro, vem ao Brasil a turismo e aqui tem seus dados coletados e sofre algum tipo de dano por mau uso por parte do provedor, essa relação jurídica não tem nada a ver, ela é estranha ao direito brasileiro. Então, o Brasil tem que evitar, está certo, que a lei se projete e ela se imíscua em assuntos que estão estranhos à nossa soberania. É importante refinar esse conceito de aplicabilidade. O segundo, a doutora Carol já falou, é necessário refinar um pouco mais a questão dos conceitos de dados pessoais e sensíveis. Na verdade, o critério que a Brascom entende necessário nesse caso é que somente dados que possam ser razoavelmente usados para identificar o cidadão devem gozar de algum tipo de tutela. Quaisquer outros tipos de dados não precisa, não há necessidade de tutela. Ou seja, aqueles que são efetivamente anonimizados e que não permitem o retorno à identidade. Há que se laurear o conceito de consentimento que está plasmado na lei, que é um conceito mais moderno e mais adequado do consentimento livre, inequívoco e informado. Só que a gente, com essa introdução conceitual, nós criamos uma antinomia, um conflito de leis, principalmente com o marco civil da internet. Então, um dos trabalhos que nós recomendamos é fazer a harmonização do conceito. Isso é natural, passar para um conceito mais adequado e mais moderno, porque a época do legislador, do marco civil, não se antevia o fenômeno na sua potencialidade, como nós o conhecemos hoje. Então, há necessidade de um aperfeiçoamento com base no conceito plasmado no projeto de lei, que é um conceito moderno e adequado. Também, o reconhecimento do legítimo interesse é um grande avanço no projeto. Isso foi amplamente debatido no passado, porque abre outras perspectivas, e essas perspectivas são aquelas que são indutoras de novos negócios, mas também indutoras de novos serviços públicos, porque o uso dos dados anonimizados para fins públicos é muito bem-vindo. Eu ouvi da boca do prefeito de São Francisco, esse ano, tive uma reunião com ele em março, que ele fez isso na cidade de São Francisco, ele disse, surgiu um monte de startups com os dados de trânsito que eu abri, e melhorou demais a alocação do trânsito, porque as pessoas passaram, teve uma startup que fez uma localização onde tem vaga disponível. Então, o cidadão de São Francisco podia decidir se ele ia pegar o carro para usar aquela vaga ou se ia pegar um transporte público. E isso são novidades e eficiências que a gente espera ganhar. Só que há uma necessidade de harmonizar melhor o conceito de consentimento com o conceito de legítimo interesse. Há alguns conflitos em alguns dispositivos de lei. E eu encerro aqui com essa transparência, com as últimas considerações, para falar de algumas coisas realmente importantes. Eu sei que eu já excedi o tempo, mas estou realmente terminando. Primeiro, no caso da transferência internacional de dados, existe, isso aqui, na verdade, está ligado a toda a cadeia que se estabelece nesse novo mundo. O tratamento de dados não é monopólio só da empresa que oferece ou que tem a relação com o usuário final. Você pode ter uma cadeia de tratamento de dados por detrás, dependendo do nível de especialização que se queira. Pois bem, a responsabilidade nesta cadeia, ela é incitamente contratual, porque o tratador do dado, ele vai fazer de acordo com aquilo que ele foi contratado. Assim sendo, a responsabilidade pela transferência internacional de dados, ela deve ser uma responsabilidade objetiva, imputável àquela empresa que está sujeita à lei e que desencadeou a necessidade da transferência. Se ela falhar no uso das melhores práticas, ela deve ser responsabilizada. Mas o que a Brascon entende é que não há necessidade de uma regulamentação exante da transferência internacional. Ela pode ser, tranquilamente, uma fiscalização ou uma persecução civil expost. Essa é a nossa visão. E isso vai deixar o Brasil muito, muito atraente para investimentos estrangeiros. Com relação ao órgão competente, nós acreditamos que ele é necessário. A experiência tem sido positiva em outros países. E pelo porte das atribuições que a gente projeta para esse órgão competente, nós até acreditamos que ele tenha, sim, um formato, um jeito de agência regulatória. Até porque muitas dessas coisas vão evoluir no tempo. Aqui nós temos, essa casa tem um desafio, porque uma agência regulatória, ela precisaria partir de iniciativa do Executivo para ser criada. Então, esse é um debate importante que precisa ser feito. O que não pode, o que não seria desejável ou recomendável à nossa casa do povo é deixar esse órgão competente em aberto, sem ser designado. Então, o debate do que ele deve ser e as suas atribuições devem ser travados com muita seriedade, com muita serenidade para que a melhor decisão seja tomada. E, por fim, a questão da responsabilidade do sessionário, que eu já mencionei um pouco. Quer dizer, na cadeia de tratamento, essa responsabilidade é contratual. Ela não precisa ser uma responsabilidade objetiva. E isso destrava todos os investimentos. E, por fim, a questão das sanções, que as medidas parecem que estão um pouco desproporcionais. E eu encerro dizendo o seguinte. O movimento aqui tem uma origem na inovação tecnológica, se projeta como uma grande onda de negócios, transformadora da forma como nós vivemos hoje, trará amplos benefícios para a sociedade, para nós como indivíduos. Eu sou usuário do Waze há três anos, eu não consigo mais andar em São Paulo sem o auxílio do Waze. Certo? E isso não é necessariamente ruim. Então, nós temos, como país, uma oportunidade gigantesca de fazer uma lei balanceada, moderna, e que seja protetiva dos direitos e indutora dos negócios. E aí o Brasil vai ter uma chance de atrair muitos investimentos e aumentar o seu patamar de agregação de valor tecnológico. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos. Obrigado, senhor Sérgio Paulo Galindo. E passo a palavra, nesse momento, ao senhor Paulo Renato Silva Santarém, fundador do Instituto Beta para Internet e Democracia. Ou alterna aqui uma posição na cadeira, ou usa o microfone como for mais conveniente. O senhor tem dez minutos para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todos. Primeiramente, em segundo lugar, fico muito feliz e honrado de poder participar desse seminário. Meus cumprimentos à mesa e aos presentes na pessoa do senhor deputado Orlando Silva. Também o deputado Volney Queiroz, presidente da CETASP, professor Andalex, relator do PLNTCI. E agradecer, reforçar o agradecimento ao deputado Orlando Silva, responsável pelo convite. E solicitar aqui uma parte para lamentar, inicialmente, a baixa representatividade feminina aqui na mesa. Não claramente pela qualidade da doutora Carol Cohn, mas também pela quantidade no que manifesto aqui o meu apreço pessoal ao trabalho das muitas mulheres competentes que trabalham a proteção de dados pessoais aqui na pessoa da colega Bia Barbosa e com agradecimento especial às amigas da Coding Rights. Em nome de quem falo aqui, eu sou o Paulo Renat, fundador e integrante do Instituto Beta Internet e Democracia. e quero reforçar a importância de o Parlamento ser visto como um grande espaço de formação de vontade popular. Todos sabemos, há vistos naturais, temos uma longa história política passada e atual, mas o Parlamento é um espaço de convencimento mútuo quando as diversas vozes conseguem ser ouvidas e os parlamentares, muito mais do que a mídia normalmente noticia e o senso comum advoga, os parlamentares têm sim abertura para argumentos racionais e um espaço como esse reforça que a democracia é o caminho para essa legislação legítima quando as pessoas interessadas têm a possibilidade de serem ouvidas. Uma lei vai ser legítima quando ela decorre, como é o caso do PL 5276, de uma encomenda, de uma demanda realmente social e aqui detalhar que esse projeto não é um projeto de um partido político, não é um projeto de um grupo político, esse projeto é o retrato e resultado de uma ampla mobilização social em defesa da proteção de dados pessoais que foi encampada e chega aqui ao Congresso Nacional não para satisfazer um segmento social particular, inclusive porque as pessoas não reconhecem a legitimidade de uma lei sem o efetivo debate em discussão. Então, a minha ideia aqui é reconhecendo que estamos no encontro para argumentos racionais que vão construir essa legislação legítima, tratar de um tema tão importante como a legislação de proteção de dados pessoais. nós do Instituto Beta trabalhamos com esse e outros temas aqui em Brasília. Por exemplo, recentemente, na segunda-feira, a gente integrou, fez um pedido para integrar com a Micoscuri a ação direta de inconstitucionalidade 5527, lá no STF, em conjunto com o Laboratório de Pesquisa de Direito Privado e Internet, que busca declarar a inconstitucionalidade do marco civil naquela questão do bloqueio do WhatsApp, justamente colocando em risco os poucos dispositivos que vão proteger sigilo de comunicação, registros e dados pessoais. Então, esse é um debate que vai acontecer lá no STF e esse debate aqui é um dos outros grandes pilares que é o do PL 5276. Quero lembrar a todos que nós divulgamos juntamente com outras 40 organizações uma carta aberta de apoio ao PL 5276. imagino que todos já tenham ela nossa carta aberta em mão que reforça o caráter democrático desse projeto de lei que contempla com um claro rigor técnico-normativo a garantia de direitos, conceitos jurídicos e princípios adequados à proteção de dados pessoais, além da importante criação de um órgão de fiscalização e regulação que possa efetivar uma política pública de proteção de dados pessoais. A gente ainda destacou que o projeto de lei defende a privacidade das pessoas tanto em relação ao poder que a gente